Bom dia, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva nesta manhã agradável. Ainda mais neste mês que estamos num mês propício, um mês em que os nossos corações estão mais amolecidos, em que as vibrações do nosso aniversariante Jesus pairam sobre toda a terra, devemos aproveitar para exercitar o bem, o amor, a caridade, influenciando inclusive outras pessoas que ainda não estão nesse caminho. O nosso tema de hoje, o cheiro do passado, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com aquilo que já passou, mas que nós não sepultamos, não enterramos e permanece presente. O Evangelho nos traz que nós temos nas nossas aflições, as causas anteriores e as causas atuais. As causas anteriores se referem àqueles acontecimentos que nós não temos recordação, que aconteceram em outras existências, mas que estão nos influenciando, nos trazendo de sabores ou alegrias no nosso dia a dia. E muitos de nós queremos saber o que nós fomos em outras vidas, não. Eu percebo que quando chegam pessoas e falam, Eduardo, fiquei sabendo o que eu fui na outra encarnação. E por incrível que pareça, as pessoas só foram generais, coronéis, princesas, reis, soldados valorosos. Eu nunca vi ninguém vir falar que foi gari na outra encarnação, que foi pedreiro, que foi carpinteiro, não é? Porque geralmente, não que essas profissões mereçam o nosso respeito e carinho. claro, todo trabalho é nobre e útil. Mas porque estes fatos que nos são revelados são para, mais do que para nos ajudar, para nos atiçar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Como aquela mulher que chegou para Chico Xavier e falou, Chico, fiquei sabendo o que eu fui em outra encarnação. Eu fui uma daquelas mulheres que morreram no circo, dando a vida por Jesus. Chico, você sabe o que você foi em outra encarnação? Ele falou, não sei não, minha irmã, mas eu devo ter sido a pulga do leão que te comeu. Porque uma pessoa que morreu no circo romano, dando a vida por Jesus, me desculpem, mas já estaria num patamar muito mais elevado do que nós estamos aqui hoje. E, Allan Kardec, na pergunta 392 de O Livro dos Espíritos, pergunta aos imortais, por que perde o espírito a lembrança do seu passado? Porque para nós não seria útil. Seria útil, é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu, é o esquecimento do passado. Imaginem. Uma outra pergunta. Um dos ensinamentos de Jesus, nos fala para amar aos nossos inimigos. Não só para perdoar, para amar. Nós conseguimos amar, por exemplo, alguém que matou meu filho, numa outra existência, ou nessa existência. Conseguimos ou não? Conseguimos. Somente que Jesus nos disse, para que nós nos reconciliássemos com os nossos inimigos, enquanto estamos a caminho com ele. Porque o amor é a lei divina. O amor vai vir, cedo ou tarde. Porque essa pessoa que fez um grande mal, seja para mim, para o meu filho, para o meu esposo, para a minha esposa, volta e reencarna nos meus braços. Como meu filho, nós vamos amar ou não? Vamos ter algumas divergências, vamos ter alguns problemas. Agora imaginem, se no momento que a mulher está grávida, ela recebe a informação de que aquele espírito que está ali no seu ventre, foi um inimigo ferrenho. Será que ela conseguiria demonstrar o mesmo amor? A mesma capacidade de compreensão? A mesma aceitação? Então o nosso passado deve ser esquecido. Mas como é que eu vou resgatar o que eu fiz de errado, se eu não sei o que eu fiz? Se eu não sei para quem eu devo? Não se preocupe com o seu passado. Trabalhe o seu presente. Porque hoje nós caminhamos na estrada que nós construímos. E estamos agora construindo a estrada do meu futuro. O que importa é o amor, porque quando eu faço mal, eu não simplesmente faço mal para uma pessoa. Eu transgrido a lei divina. E o que importa é que eu possa resgatar e pagar para a lei. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não importa para quem eu fiz o mal. Importa que eu faça o bem para todas as pessoas. Mas não nos acontece às vezes, eu acho que aqui a maioria, já fez algum ato reprovável. Já ofendeu alguém. Já saiu de si. E já fez coisas que não deveria. Não fizemos o mês passado, a semana passada. E nós não queremos esquecer isso? Se nós queremos esquecer o que fizemos no mês passado, por que nós queremos lembrar da outra existência e da outra vida? Mas a palestra de hoje não está baseada naquilo que nós fizemos em outras existências. Mas sim naquilo que nós fizemos aqui, nesta vida. Que nos atormenta, que nos perturba e que não nos deixa prosseguir na nossa caminhada. Quando Jesus falou para nós perdoarmos os nossos inimigos, é porque nós ainda temos uma compreensão errada das coisas. Vamos ver esse exemplo que nós tivemos agora, que acabou de passar. Vocês acham? Se vocês estivessem participando de uma equipe que fosse disputar uma final internacional e o técnico rejeitasse vocês, é um mal muito grande que nós não perdoaríamos esse técnico essa oportunidade, não é? Quem não foi, salvou a vida. Mas aquele goleiro que fez aquela defesa aos 45 minutos do segundo tempo, milagrosa, que foi vangloriado, e aquele, entre aspas, bem, se tornou a causa de uma fatalidade. Porque se marca aquele gol, eles não teriam viajado. Então nós temos que compreender que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Como o apóstolo Paulo nos diz, dai graças em tudo que te acontece. Nas coisas boas que aconteceram, nas coisas ruins que não aconteceram, e nas coisas negativas que também aconteceram. Porque nós achamos que o mal existe, mas nós sabemos que o mal nada mais é do que a ausência do bem. E aquilo que nós entendemos como mal, nada mais é do que a ignorância das pessoas com relação às leis. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou vendo aqui, hoje, segundo Leandro Karnal, nós podemos dividir a humanidade em duas. antes da datilografia e depois da datilografia, não é? Eu vejo que aqui tem muita gente, quem fez datilografia, levanta a mão aqui. Está vendo? Tem gente que nem sabe o que significa essa palavra. Mas, eu sou do tempo em que não se tinha geladeira, não tinha televisão. Nós matávamos o porco, fritava a carne e colocava na banha para conservar. Nas latas de... Nós não tínhamos brinquedos. Os nossos brinquedos eram... Com a bucha você fazia o boi, nós tínhamos boiadas. Com a espiga de milho as meninas faziam bonecas com aquela cabeleira. Com as latas de óleo vazia faziam carrinhos, rodávamos pneus. Era diversão. Se lembram disso? Mas nós tínhamos um brinquedo que todo mundo tinha. Que, talvez vocês não se lembrem, ó. Ele era uma forquilha feita do galho da goiabeira, porque era um galho mais forte. Que tinha duas tiras de borracha tirado de uma câmara de ar e um couro. Quem teve... Como é que chama isso? Quem teve estilingue aqui? Levanta a mão. Tem... Ó, eu sei que tem muita gente que não levantou a mão, mas que teve. Que tem vergonha. Tá? E pra que que servia o estilingue? Pra matar passarinho. Que crueldade. Nós estamos numa instituição que se chama Francisco de Assis. Protetor dos animais. E nós temos pessoas aqui que tiveram a crueldade de matar passarinhos. De amarrar bombas no rabo do gato. Eu tô vendo que tem muita gente se acusando por aqui. De fazer crueldade. Dava paulada num animal sem nenhuma compaixão. Nós éramos maus? Não. Nós éramos ignorantes. Nós fizemos coisas que hoje nós não aceitamos. E que quando nós vemos alguém fazendo, nós ficamos revoltados. E todas as vezes que nós nos revoltamos com alguma coisa, é porque nós já temos consciência de que aquilo é errado. E quem está fazendo, ainda não tem. Tudo é uma questão de conhecimento e sabedoria da lei. Você tem que ter o conhecimento e tem que ter a consciência de fazer a coisa certa. Então não devemos recriminar aqueles que ainda estão no caminho do mal, porque ainda não conhecem Jesus, não conhecem os seus ensinamentos. E devemos aceitar essas pessoas como nossos irmãos. Porque isso que eles estão fazendo hoje, nós fizemos há não muito tempo. Nós saímos em grupos de jovens, nos passeios nossos, nós, o carro da época era o Fusca, né? Era coqueluche. Nós arrancávamos o brucutu, sabe o que é o brucutu? Aquele símbolo da Volkswagen que ficava em cima por troça, por brincadeira, sem nenhuma maldade. Então nós temos que ver sempre o lado bom das coisas. Que essas pessoas que estão no mal hoje, têm um potencial muito grande para fazerem o bem. Porque para isso foram destinadas por Deus. E nós temos também que sempre ver o lado positivo de todas as coisas. Vocês estão vendo uma corrupção tremenda no Brasil? Eu não estou vendo a corrupção. Estou vendo, mas eu estou vendo com muito mais ênfase o combate à corrupção. Que hoje nós temos senador preso, deputado preso, governador preso, juiz preso. Quando empresário preso, quem se imaginou isso um dia? Nós mais velhos. E hoje nós vemos o lado bom. O combate à limpeza que está sendo feita. Pastor Cláudio Duarte, que eu inspirei parte dessa palestra, ele disse que quando ele está fazendo uma palestra e ele vê alguém saindo, o que nós pensamos? Não estou agradando, não é? Está ruim a palestra. Ele pensa assim, nossa, está tão boa que ele está indo chamar mais gente. É você ver o lado bom. Outro dia eu estava em casa, nós temos um trabalho com gestantes muito forte na nossa instituição, atendemos mais de 100 gestantes por semana. E a nossa coordenadora do curso, Maria José, passa um WhatsApp. Eduardo, estou arrasada. Hoje entraram seis gestantes adolescentes. Duas de 13 e uma de 14, duas de 15 e uma de 16 anos. Porque diminuiu bastante a gravidez na adolescência. E nesse dia, só num dia, entraram seis. E eu retornei o WhatsApp na mesma hora para ela. Estou muito feliz. Porque essas meninas nos procuraram e vão receber toda a orientação para uma maternidade responsável. Nós vamos fazer delas mães exemplares. Dar a educação que o nosso povo hoje não tem. Então nós temos que ver sempre a coisa boa, o elogio. Vocês imaginaram se Deus, a hora que você acordasse, falasse assim para você, Olha, hoje eu vou te dar somente aquilo que você agradeceu ontem. Como é que nós começaríamos o nosso dia? Praticamente zerados. Daí graça em tudo que recebeste. Vejamos as coisas positivas. Elogiemos. Façamos pequenos restos de gentileza que vão influenciar pessoas e nós mesmos. Mas nós não sabemos ainda onde nós estamos vivendo. Esta estatística que está no site Bem-Estar, a primeira vez que eu ouvi esse dado foi com o doutor Aguinaldo numa palestra que ele fez na maçonaria lá em Barretos. Que 70% das pessoas vivem no passado, 25% vivem no futuro. Apenas 5% vivem o presente. E nós podemos viver o passado de diversas formas. Com remorso, com arrependimento ou com saudade. O que é o remorso? O remorso é a dor que eu sinto pela dor que eu causei. Isto é a definição de remorso. E o remorso nem sempre é útil. O remorso geralmente acontece quando nós somos descobertos, pegos em flagrante. E nós ficamos envergonhados. O nosso orgulho nos faz, às vezes, nos afastar da sociedade pela vergonha que nós sentimos, mas nós não emendamos. E se nós tivermos oportunidade, nós continuamos a praticar o mesmo erro, o mesmo delito. Vejamos que na Lava Jato, a maioria dos réus eram réus da? Do Mensalão. Foram pegos, não acreditaram e continuaram fazendo as coisas erradas. Então, o remorso é um sofrimento inútil, porque não nos melhora na maioria das vezes. Mas o arrependimento está lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, que é um dos três itens necessários para a nossa reparação, para apagarmos qualquer falta cometida. Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento é a consciência de que fizemos o mal. O arrependimento é você saber que errou. E quando eu tenho a consciência do erro praticado, que aquilo é errado, eu não faço mais. Ou pelo menos diminuo a frequência. E além disso, eu vou buscar as formas de ressarcir aquilo que eu fiz de errado. O arrependimento é útil, porque nos leva a progredir, a melhorarmos. A não repetir os mesmos erros novamente. Mas nós também vivemos com saudades. Saudades daquilo que foi bom e que passou. Que já não nos pertence mais. Eu tinha um emprego numa multinacional, ganhava muito bem. E agora eu fui demitido e eu fico somente vivendo. Quando eu era funcionário, eu tinha um bom salário. Eu viajava para o exterior todo ano. Eu tinha um carro importado. Isto é lamentação. Isto é viver o passado que já não te pertence mais. O que você está fazendo hoje? Está vendendo cachorro quente? Vai vender cachorro quente com alegria? Vai adaptar a sua vida, a sua realidade atual e não vivenciar aquilo que não te pertence? Quando um ente querido nosso desencarna, nós temos uma visão de perda, mas os céus têm uma visão de alegria e de ganho. O mundo inteiro chorou a morte destas pessoas que foram no voo. Mas com certeza os céus os receberam com alegria e de braços abertos porque cumpriram. É só você procurar nas obras de André Luiz, de Chico Xavier, quando ele fala do incêndio no Joelma que em meio às dores e luto há alegria nos céus por terem cumprido uma etapa das suas existências, porque lá é a verdadeira vida. Nós devemos ter saudade sim, espírita não é frio, espírita não é insensível, mas é uma saudade não de ficar lamentando, lastimando e chorando o tempo todo. Ao invés de lamentarmos a perda, agradeçamos a oportunidade de ter convivido. Porque a maioria dos escândalos que nós vemos nos velórios não são por saudade, são por consciência pesada e remorso, porque não fizeram tudo o que tinham que ter feito por aquela pessoa naquele momento. Por isso que nós temos que trabalhar a nossa vida, a nossa afetividade, com todos aqueles que nos são próximos, esquecendo desavenças, esquecendo o passado, para que nós não tenhamos que chegar num ponto desse. Como outro dia um concunhado meu que desencarnou e o filho estava sem conversar com ele. Aí você vê a consciência pesada que ele vai levar para o resto da vida. O pai morreu e ele estava brigado. Em compensação, nesse mesmo acidente, um dos filhos tinha se reconciliado com o pai há pouco tempo. Ficou com a consciência tranquila. Então nós vivemos mais no passado, ou com remorso, ou com arrependimento, ou com saudades. O que foi, foi. Devemos guardar a experiência. A lição, para que não repitamos as mesmas coisas. Mas muitas pessoas vivem no futuro. Não que não tenhamos que planejar o futuro. Muito bem entendido. Sim, é perfeitamente válido você planejar. Eu quero comprar uma casa, então eu vou poupar e vou fazer isso. Eu quero casar, eu quero ter filho. Tudo que você planeja para o futuro é válido. O que não é válido é você ficar vivendo antes dele chegar. Porque Jesus nos falou com o que você há de comer e de vestir, não vos preocupeis. Olhai os pássaros no céu que não semeiam, nem ceifam, nem a juntam. E no entanto, meu pai os alimenta todos os dias. Com relação ao que é a vez de vestir, olhai os livros do campo, nem mesmo Salomão com toda a sua grandeza se vestiu como um deles. Não que sejamos relapsos, mas que trabalhemos constantemente no bem, no amor, que nada nos faltará. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então nós temos que não ficar vivendo o futuro, porque nós vivemos uma essência que ainda não temos. Esquecemos da realidade que é o que nós... Eu quero comprar um carro novo, importado? Posso? Claro. Planeje. Trabalhe. E vá comprar. Seu vizinho comprou um carro novo do jeito que você queria, você vai lá e pergunta, como é que você conseguiu? Nós trabalhamos na mesma firma, ganhamos a mesma tanto. Você conseguiu comprar? Ele fala assim, ó, minha mulher está vendendo Avon. Ele já chega em casa com o catálogo da Avon e dá para a esposa dele. Bem, você vai vender Avon para a gente comprar um carro. Isso se chama ambição. A ambição é um sentimento bom na medida em que você trabalha por chegar onde chegou. A inveja é um sentimento negativo. A inveja é você não querer que o outro tenha. A inveja é o seu vizinho pintar um muro de amarelo e de você ir lá de noite e pichar. A ambição é você pintar o seu também. A inveja é o seu amigo comprar um carro e você chega e fala assim, tomara que arrebenta. Ou vai lá de noite e risca o carro. A inveja é você não querer. Nós vemos muito a inveja no futebol, não é? Nós vemos que o meu clube não vai classificar nem para libertadores. Então eu passo a torcer para que o outro perca. Eu não me contento com a alegria dos outros. E nós temos que aprender a trabalhar a alegria dos outros também, tá? Quando o seu passado chamar, não atenda. Aí voltando, o presente. Por que chama presente? Porque é um presente de Deus para nós. É uma dádiva. E temos que viver agora, aqui, com as lições do passado, com o planejamento do futuro, mas trabalhando pela nossa caminhada. Então quando o seu passado chamar, opa, não atenda. Ele não tem nada de novo para te dizer. Ele pode chamar pelo telefone, pelo WhatsApp, por carta, por e-mail, esqueça. Ninguém vai mudar o passado. Como diz, ah, nesta frase, o seu passado não pode ser mudado, esquecido, editado ou apagado. Ele só pode ser aceito. Nós podemos mudar o que já foi? Não. Mas nós podemos aceitá-lo e ressignificá-lo. Aceitar o passado não é dizer, eu sou assim e acabou. Aceitar o passado é não lutar contra ele, porque já foi. Uma pessoa, por exemplo, faz um aborto. Acha que é o maior crime do mundo? Não. Não existe nenhum erro que nós não podemos resgatar. E para resgatar qualquer erro, nós não precisamos sofrer, de forma alguma, nem para evoluir. Nós temos apenas que amar. A dor só chega onde o amor não foi capaz de atuar. Vamos pegar o maior exemplo de transformação moral que nós temos nos evangelhos. Maria de Madalena ou Magdala, como queiram. Aquela mulher que tinha uma vida equivocada. Vamos falar dela mais tarde. Que tinha o seu ventre furado várias vezes. Que vivia no luxo. Com sedas, perfumes caros. Com os homens a seus pés. E aí, quando conheceu Jesus, se transformou. Se modificou. Passou a amar. Amou a Jesus até o fim da sua vida. E continuou depois cuidando de leprosos. Imaginem uma mulher que fez vários abortos. Resgatou tudo com amor. Foi a primeira vez Jesus ressurrecto. E dizem que, as obras espirituais, que quando ela desencarnou, ela foi recebida no plano espiritual por quem? Por Jesus. Imaginem. E nós aqui condenamos quem comete um erro. Ah, eu fiz um aborto. Aí você vai para o purgatório, para o inferno, para o céu, para o umbral, para não sei aonde, para o vale dos abortados. Não. Você pode aqui mesmo, ressignificar o seu passado. Reparar o seu erro. E, a expiação, ao invés de ser com a dor, ela pode ser com o amor. O grande problema é que, para muitos, amar é complicado. Amar é um sacrifício. Para alguém levantar às sete da manhã, para participar de uma promoção beneficente, é o fim do mundo. Então, nós temos que saber o que é amor, o que é sofrimento, o que é dor. Uma das frases que nós temos, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E, quando perguntaram do seu passado, simplesmente diga, não vivo mais lá. Nós colocamos aqui, um ralo, para representar o nosso passado. Por quê? Eu acho que aqui, todo mundo toma banho. Quem toma banho, levanta a mão, vamos ver. Mas, tem tanta gente que não toma banho assim? Para que nós tomamos banho? Eu gostaria que vocês me falassem. Vamos participar. Para que? Descansar. O que mais? Ficar limpo, cheiroso. O que mais? Higiene. O que nós tiramos do banho? Tudo aquilo que... não serve, não é? Nós temos uma ideia errada. Para que serve o banho? Tem gente que acha que o banho é para tirar as coisas ruins. Não. O banho, quando nós tomamos, é para tirar tudo aquilo que já venceu em nós. Sejam coisas boas ou sejam coisas negativas. Porque na hora que eu estou tomando banho, se eu passei um perfume francês, ele é bom ou ruim? Bom. Mas ele já venceu, já misturou. Eu tenho que tirá-lo para colocar o diferente. Se eu passei uma maquilagem da Jequiti, eu vou ter que tirar também. Tudo aquilo que venceu em nós vai sair com os banhos, vai nos renovar e vai nos deixar pronto para seguirmos a nossa existência, colocando outras prioridades em nossa vida. E por que nós temos um ralo? Porque enquanto eu não me lavo, a sujeira está presente em mim. Certo? Na hora que eu começo a me banhar, a sujeira e as coisas boas começam a sair e vão passar pelo ralo. Vão embora. Passou no ralo, é passado. Passou, é passado. Foi embora. Você vê? Não. Você vai sentir? Não. Foi embora. Acabou. Você está limpo e vai embora. O grande problema é que o ralo tem um negocinho chamado sifão. Ou válvula hídrica. Que de repente, isso daí estraga. Quando estraga o sifão ou a válvula, o que acontece? O cheiro do seu passado volta. Você não está vendo, mas está sentindo. Está te incomodando. Está te fazendo mal. E se você não tomar uma providência para consertar, ele vai continuar lá, te incomodando. Nós deveríamos colocar em nós um ralo para que tudo aquilo, em nós que eu digo, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas percepções, para que tudo aquilo que já passou, que já não tem mais uma utilidade no meu presente, possa ficar para trás. possa esquecer aquilo e continuar a minha vida sem que o cheiro daquilo, sem que aquilo fique retornando para mim a todo instante. Nós vamos ver exemplos de pessoas que venceram o passado e que fracassaram com o passado. Por quê? Porque este passado, quem ele mais afeta? Ele afeta aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que nos são caras, os nossos filhos, esposa, marido, pais, irmãos, porque estão próximos. Eu estou aqui falando para vocês, daqui a pouco eu vou para a minha cidade e não vou brigar com ninguém, espero assim, né? Mas quando nós retornarmos aos nossos lares, vamos encontrar lá os nossos afetos e desafetos. Aquela pessoa deitada no sofá que não quer nada com a vida, só quer o controle remoto da televisão. Aquela outra que vai implicar porque você deixou a toalha em cima da cama, porque você não arrumou a cama, porque você não fez isso, porque não fez aquilo. E o nosso passado, ele simplesmente traz o ódio para o nosso presente. O ódio só tem origem em coisas que nós já fizemos. Você já viram alguém ficar com ódio de algo que não aconteceu? Não. Por isso que é interessante nós pegarmos. E nós temos a mania de nos desequilibrar por coisas tão simples, tão banais, que se nós pudéssemos anotar aquelas coisas que nos causam contrariedade num papel e guardar, e depois de uma semana, de um mês, reler, nós vamos ver quanta idiotice. vamos pegar um exemplo simples. Quem encontra esse caso é Rossandro Klinger. Está em casa pai, mãe e filho se preparando no amanhã para o filho e para o colégio, a mãe para o trabalho, o pai para o seu trabalho. Só que ele só tem um carro. Estão tomando o café da manhã e quando está o pai e o filho na mesa, o filho vai pegar um pedaço, alguma coisa e vocês sabem que o adolescente às vezes ele tem o braço mais comprido do que o cérebro porque ele é mais imediatista com as coisas, ele derruba café na camisa do pai. O que o pai faz? Já dá aquela bronta ser o inconsequente, irresponsável, olha, você não tem atenção e começa a jogar impropérios em cima do filho. A mãe percebendo a situação, meu amor, foi sem querer, que sem querer o quê? É você que não educa esse filho direito. Estabelece-se um clima horrível. Ele sobe, troca de roupa, entram os três no carro. O filho atrás choramingando, com medo de levar novas broncas. A esposa do lado, olhando para a janela do carro, parece que está procurando Pokémon. só para não ver a cara do marido. A hora que chega na escola, o filho desce, bate a porta do carro, não fala tchau, nada. A mulher chega no serviço, bate a porta e vai embora, não fala nem tchau. Imagina como está o psiquismo dessas três pessoas. Imagina na escola se alguém chega e tromba com essa criança. Vai levar um revídeo porque ele está desequilibrado. imaginem esse homem na hora que chega no serviço e um colega vai lhe cobrar alguma coisa ou o outro olha atravessado. Ele está totalmente desestruturado e vai afetar a vida de outras pessoas. À noite chega em casa, o filho está trancado no quarto para não ver o pai e a mulher finge que está dormindo só para não ver o marido. Uma coisa tão boba, tão insignificante, ele não teve que subir para trocar a camisa? não bastava ele ter falado para o filho ô meu filho mais atenção mais cuidado vou me trocar trocava e ia embora o filho ia descer ia falar tchau papai fique com Deus dá um beijinho a mãe ia falar a mesma coisa. Então são coisas tão insignificantes e nós temos que identificar em nossas vidas em quais momentos nós agimos dessa forma e teríamos que fazer como Chico Xavier ter um repertório moral o que é um repertório moral é você ter um conjunto de ações preparadas antecipadamente para você agir no momento que acontecerem os fatos e Chico estava pensando um dia e perguntaram o que você está pensando Chico falou eu estou treinando para que reação eu vou ter o dia que me der um tapa no rosto mas Chico quem vai te dar um tapa no rosto sabe o que acontece eu gosto de muito de café e eu não gosto de incomodar as pessoas e eu saio muito cedo chego muito tarde eu passo no bar para tomar um cafezinho e lá tem pessoas que estão bebendo de repente elas são influenciadas por um espírito e vem e me agridem então nós temos que saber como nós vamos reagir na hora que alguém me fechar no carro na hora que me falar um impropério que ofender a minha mãe porque ninguém 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 tem a capacidade de tirar a nossa paz se nós não concordarmos se nós não dermos o ok ninguém porque se o que nos falam é verdade agradeçamos e nos corrijamos se é mentira ignore o que vale não é a sua reputação porque reputação é o que falo de você o que vale é seu caráter o seu caráter é aquilo que você realmente é é aquilo que você vai levar para a sua existência vamos ver aqui vocês sabem quem é esse aqui esse é Judas e aquele é Pedro nós vemos ali o beijo de Judas o que tem de comum Judas e Pedro ambos foram discípulos de Jesus são contemporâneos viveram na mesma época beberam direto da fonte dos ensinamentos do Cristo vivenciaram com Cristo tudo aquilo que ele fez se bem que Pedro um pouco mais próximo mas Judas estava lá também imagine você conviver com Jesus na aura de Jesus que deveria ser gigantesca envolver a todas as pessoas ao ponto de curar apenas ao toque os dois tem mais uma coisa em comum ambos traíram Jesus e ambos foram alertados Judas na santa ceia Jesus falou que um daqui há de me trair e falou para Pedro antes que o galo cante três vezes antes que o galo cante me negará três vezes qual a diferença entre os dois foi o que eles fizeram com este acontecimento com este passado Judas após trair Jesus entrou em desespero provavelmente influenciado por forças negativas que estavam ali soprando na cabeça você não vale nada você traiu Jesus você traiu Média blá 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 ele não teve a capacidade a coragem de procurar Jesus que ainda não tinha sido crucificado e lhe perdi perdão porque vocês acham que se Judas chegasse para Jesus e pedisse perdão o que Jesus falaria para ele iria zombar dele não iria escarnecer não iria falar vem cá meu irmão vá divulgar o evangelho vá trabalhar na obra do médio de Deus vá fazer a diferença no mundo para essas pessoas sofredoras mas ele não teve essa coragem e foi lá e acabou se enforcando entrou numa árvore e se matou quantos de nós aqui que pisamos na bola com alguém que traímos que fazemos coisas erradas e depois guardamos aquilo nos afastamos ficamos atormentados e não temos a coragem e a hombridade de pedir desculpas mas Pedro ao contrário partiu para o trabalho fundou a casa do caminho acolhia sofredores curava pessoas matava fome e ao final de sua vida quando iria ser crucificado falou eu não posso não tenho méritos para ser morrer como Jesus e pediu para ser crucificado de ponta cabeça Judas deixou que seu passado levasse ao suicídio Pedro apagou seu passado e continuou a sua existência outra pessoa Maria de Magdala como nós já falamos aquela pecadora aquela mulher equivocada de uma vida equivocada ela não era equivocada nós não podemos falar das pessoas podemos falar das atitudes e que quando conheceu Jesus mudou completamente largou tudo do dia para a noite apesar dela ter tudo ela não tinha o importante que era a paz era a consciência tranquila mas temos também outra mulher chamada Herodias eu vou dar uma acelerada porque meu tempo está quase acabando né é chamada Herodias Herodias era a mulher de Herodes mas antes dela ser mulher de Herodes ela era mulher de Felipe irmão de Herodes e João Batista falava que ela era uma prostituta porque ela tinha abandonado Felipe para ficar com o irmão e ela tinha ódio mortal de João Batista e um dia no aniversário de Herodes ele pede para que tenha dança e quem vai dançar é para Herodes Salomé a filha de Herodias e ela dança e ele fica encantado porque o homem bêbado e com mulher do lado fica mais bobo do que geralmente é não é e ele fica encantado com Salomé e chega para Salomé e fala pode pedir o que você quiser que eu te darei até metade do meu reino eu te darei imaginem o homem era muito rico ganhou na mega cena não sei quantas vezes estava com a vida feita tinha tudo e ela então foi correndo contar para a mãe mãe Herodes falou para eu pedir o que eu quiser até metade do reino ele me dará e a mãe fala peça a cabeça de João Batista mas mãe o que eu vou fazer com a cabeça de João Batista peça a cabeça de João Batista quer dizer ela dançou duas vezes uma com a mãe uma com Herodes e outra com a mãe então ela pede e a cabeça de João Batista é servida numa bandeja esta mulher não soube ressignificar o seu passado e fez com que aquele ódio que ela nutria levasse a uma complicação muito grande na sua existência atual naquele momento e nas existências futuras quantos de nós guardamos ódio no coração e vamos comprometer não somente a nossa existência agora como as demais existências nós temos uma outra pessoa Paulo aquele homem que perseguia cristãos que era um homem bom não era um homem ruim só estava do lado errado que matou o irmão mandou matar o irmão de sua noiva Abigail e que estava com o fim do noivado ele era uma pessoa atormentada ele começou a aumentar o cerco aos cristãos perseguindo estava atrás de Ananias quando ele chega na entrada de Damasco vê uma claridade vê aquela luz solar ele fica cai do cavalo e fica cego e muita gente acha que conhecer Jesus vai ser moleza vai ser carro novo mansão pagar dívida sucesso empresarial nada disso conhecer Jesus é garantia da vida futura é sacrifício das paixões e das nossas necessidades materiais em benefício da alegria e felicidade futura ele já cai e fica cego e houve uma voz Saulo Saulo por que me persegues quem é sou Jesus a quem tu persegues neste momento Paulo caiu em si Saulo na época ainda estabeleceu uma linha divisória reconheceu que ele estava do lado errado deixou todo seu passado para trás e a partir daquele momento ele foi o melhor exemplo de cristão na divulgação do evangelho de Jesus passou no deserto três anos mais três anos estudando e depois foi divulgar foi apedrejado foi preso foi humilhado e foi assassinado no fim da sua vida um homem que não deixou que aquele seu passado ele poderia ter chegado para Jesus e falado oh mestre me desculpe eu não sabia não ele já chega e fala que queres que eu faça senhor agora eu sou cristão que queres que eu faça isto é o esquecimento do passado aquilo que já não te pertence mais você deixou para trás e siga a sua existência trabalhando no bem no amor essa nós vamos pular vamos pegar um exemplo mais atual Nelson Mandela aquele homem que ficou preso 27 anos 19 das quais numa solitária que era menor que a sua altura quando ele saiu da prisão vocês sabem a história ele se tornou presidente da África do Sul chegou o momento dele revidar chegou o momento dele se vingar daquelas pessoas que mas nada disso essa daqui saiu no globo quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás eu ainda estaria na prisão e nós não entendemos que prisão não são grades não são paredes lembremos de Sócrates que quando seus discípulos foram soltá-lo Sócrates vamos deixar a porta aberta mas eu não estou preso e essas paredes essas paredes prendem o corpo de Sócrates o espírito de Sócrates é livre preso está quem tem vícios quem tem paixões quem tem defeitos esta é a verdadeira prisão que nós temos que nós temos que nos libertar se nós quisermos cerrar as grades da nossa prisão eliminemos cada defeito cada vício cada imperfeição porque lá no código penal da vida futura nos fala que para cada imperfeição que eu elimino um sofrimento a menos que eu terei os meus sofrimentos são proporcionais ao número de imperfeições quando eu adquiro virtudes eu ganho em felicidade a cada nova virtude uma felicidade a mais este homem chamou para compor o seu governo aqueles que o prenderam Chico Xavier não vamos nem falar aquele homem que teve uma infância difícil que a sua madrinha enfiava garfo na sua barriga fez a lambeferida fez tudo aquilo e quando depois de adulto perguntaram para ele quem foi seu maior professor alguns acharam que era André Luiz outros acharam que era Emmanuel ele falou é a minha madrinha porque nós aprendemos muito mais através das dores do que através das alegrias as alegrias nos fazem acomodar as convulsões nos fazem tomar atitudes e mudar a nossa existência então nós temos que perceber o que é em nós que já passou que não serve mais esta frase de Sartre que é o materialista nos fala viver é isso ficar se equilibrando entre as escolhas e as consequências e nós temos que ter que ciência que toda escolha que nós fizermos em nossa vida vai gerar consequências boas e más não existe nada que nós fizermos que vai trazer sua coisa boa toda alegria material vai ser causa de uma tristeza depois eu compro um carro novo é uma maravilha faço inveja nos meus vizinhos não é uma felicidade é mas na hora de eu pagar o IPVA em janeiro na hora de eu fazer o seguro de vida o seguro do carro na hora que eu tenho que pagar o carnê que eu fiz em 60 meses que parece que vai durar duas encarnações mas como nós gostamos de sofrer quando faltam 12 meses o carro está bom mas a gente vai lá refinancia e pega outro e continua sofrendo todo mês xingando a hora que tem que pagar a prestação eu escolho ter uma vida uma alimentação saudável eu abro mão de alguns prazeres do paladar mas ganho em saúde aliás eu vou dar receita para vocês aqui para não ter Alzheimer vocês querem? como é que faz para não ter Alzheimer? come tudo que não presta gordura pururuca leitão uma alimentação você não vai chegar na idade de ter Alzheimer vai morrer antes a melhor receita para ter Alzheimer é uma alimentação equilibrada saudável eu chego numa festa no aniversário de um casamento aquela mesa cheia de doces eu vou lá e encho os braços e como tudo que eu dou conta me saciei porém eu tenho que ficar depois um ano na academia para perder aquele peso ou tenho que ficar me restabelecendo eu posso por exemplo um diabético pode comer um quilo de açúcar pode ou não? claro que pode ele não deve poder pode nós podemos fazer qualquer coisa nada nos é permitido só que Paulo nos fala que tudo é lícito mas nem tudo nos convém o pastor nos fala que ele foi na casa de um amigo um amigo chegou para ele você quer Coca-Cola? falou você gosta de Coca-Cola? gosto você quer? quero então toma não mas você não gosta? gosto você não quer? quero então toma não quando chegou a quinta vez ele não estava entendendo meu amigo você fala que gosta que quer e não pega meu amor meu amigo eu amo Coca-Cola adoro Coca-Cola esse trem vicia tem um saborzinho que nos encanta e se eu gosto é claro que eu quero mas eu não devo porque eu tenho um problema gastrointestinal eu estou com uma gastrite pode me virar uma úlcera e esse trem engorda faz mal não tem que benefício tem Coca-Cola a não ser o prazer do paladar nenhum nenhum então nós temos que saber em nossa vida o que nós gostamos o que nós queremos e o que nós devemos fazer e principalmente fazer as opções por aquelas coisas que vão nos ceifar um pouco do nosso prazer exterior das nossas paixões da carne mas que vão nos grangear tesouros que nós vamos levar conosco aqueles que as traças não roem que a ferrugem não corrói que os ladrões não roubam lembremos que Paulo nos falou aquilo que eu o bem que eu quero eu não faço mas o mal que eu não quero este sim eu faço e nós vamos então perceber que Paulo nesta frase ele nos vem trazer a diferença fundamental entre espírito e alma espírito somos nós do outro lado alma somos nós encarnados nós espíritos pedimos as provas mais difíceis as coisas que vão nos levar ao progresso nós sabemos o que serve para nosso espírito progredir e nós fazemos as escolhas mais difíceis e quando encarnamos queremos as facilidades do corpo por isso que Paulo o bem que eu espírito quero porque vai fazer meu progresso eu encarnado não faço porque vai me privar de alguns prazeres o mal que eu espírito não quero porque vai me comprometer me criar débitos que vão me levar a outras encarnações para resgatar o mal que eu não quero eu faço porque me dá prazer então saibamos que todas as nossas escolhas eu escolho casar é bom é Sócrates falava assim casar ou não casar todo jeito você vai se arrepender mas o casamento é bom você tem uma estabilidade você tem um companheiro mas te tira uma série de liberdades que você tem então saibamos que toda escolha tem consequências vamos ver aquelas consequências que comprometam menos o nosso espírito e lembrando que Chico Xavier nos fala que não é possível você voltar atrás e fazer um novo começo mas é possível a qualquer momento você reiniciar e fazer um novo fim esta é a nossa finalidade deixar para trás aquele passado coisas boas e coisas trabalhar de agora para frente é isso que vai contar na nossa contabilidade espiritual desculpe-me ter passado um pouco tempo agradeço a atenção dos senhores muito obrigado que a paz e o amor de Jesus possam continuar nos envolvendo agora e sempre e que assim seja e que o Natal toque no coração de cada um de vocês para aumentar a nossa solidariedade a nossa fraternidade neste mundo lembrando que todas as pessoas que pagam imposto de renda que fazem declaração no modelo completo podem destinar 6% do seu imposto não é doação é destinação tira do governo e passa para o fundo municipal da criança e do adolescente aqui em Rio Preto deve ter se não tiver nós temos em Barretos a nossa instituição e vai fazer um bem para as instituições daqui muito obrigado e vamos lá e vamos lá